Como o Brasil deveria tratar os turistas ricos que querem vir aqui gastar o dinheiro no nosso país? A gente deveria receber de braços abertos, falar venham, venham, ou a gente deveria encher esse burocra e atrapalhar a vinda dos turistas? Fala aí, galera. Dânico, beleza? Por incrível que pareça, atrapalhar é exatamente o que o governo brasileiro decidiu fazer essa semana. O governo do presidente Lula, através do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, decidiu reintroduzir a exigência de visto para turistas ricos, de países ricos, Estados Unidos, Japão, Canadá, etc. Esse visto tinha sido retirado, essa exigência, na época do governo Bolsonaro, e agora foi reintroduzido com o argumento da tal reciprocidade. Então é mais ou menos o seguinte. Se os gringos exigem da gente visto para ir lá para os Estados Unidos, então nós também vamos exigir deles, porque nós somos orgulhosos, e a gente vai dar o mesmo tratamento que eles nos dão. Essa visão, ela ignora a realidade dos fatos. Se a gente tiver um mínimo de bom senso, nós vamos ver que a situação das pessoas que vão para os Estados Unidos é completamente diferente da situação das pessoas que vêm para o Brasil. No Brasil, existem apenas cerca de 20 mil americanos vivendo aqui. Não tem americanos que querem vir aqui ilegalmente. Querem vir aqui burlar a lei brasileira, o americano dizendo Vou lá para o Brasil, eu vou fugir dos Estados Unidos e entrar ilegalmente no Brasil, porque lá eu quero ser protegido pela CNT, aqui nos Estados Unidos não tem CNT e proteção, e lá sim eu vou ser protegido, tem o 13º, tem o FDS, essa maravilha. Lá eu vou ter acesso ao SUS, essa maravilha. Não tem americano fazendo isso. Os que vivem no Brasil são pouquíssimos. Geralmente é um cara que fica pouco tempo enviado de multinacionais e depois ele volta para os Estados Unidos. O contrário não é verdade, pessoal. Existem, segundo o Itamaraty, mais de 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos, e isso fora a galera que eles não conseguem contar, que está lá escondido ilegal. Queria ser mais uma porrada. Então, não é uma pequena relação. É 1 para 100. 20 mil americanos que estão aqui, 2 milhões de brasileiros que estão lá. É 100 vezes mais. É simplesmente 1 para 100 a quantidade de brasileiros que querem ir lá, em relação a americanos que querem vir para cá. Então, no momento que a gente começa a botar a regrinha por vaidade, por ego, por birra, e nós vamos, um, dificultar a vida de turistas, porque imagina que você é um turista americano e você tem grana. E você fala, caramba, eu posso ir para o Caribe, que é mais barato, mais perto, mais seguro, e não tem a qualquer do visto. Eu posso ir para a Europa, que não tem visto. Eu posso ir para o México, que não tem visto. E agora, para visitar o Brasil, esse país com criminalidade alta, que sim, tem tanta coisa maravilhosa aqui, temos um povo maravilhoso, uma cultura maravilhosa, natureza maravilhosa, mas agora tem visto, o cara tem que tirar uma buroca. Então, isso vai atrapalhar, vai acessar mais turistas, menos gente vindo para cá, menos dólares entrando no Brasil, menos empregos no turismo. Lembrando que turismo é um setor de alta empregabilidade, emprega muita gente. Então, o Itamaraty está danificando a economia brasileira, danificando os interesses reais do Brasil por uma birra baseada na diferença enorme entre o número de pessoas ilegais que querem para lá ou para cá. A verdadeira pergunta que o Brasil deveria fazer é, por que ninguém quer vir para cá? Por que nosso povo está fugindo para os Estados Unidos? Eu tenho conhecidos que moram na Flórida, no Texas, em Nova York, e eles reportam que tem filas gigantescas no consulado de brasileiros em massa, os brasileiros em massa querem fugir do Brasil hoje. Qualquer brasileiro com um pouco mais de estudo, com mais função, com mais sorte na vida, que teve grana, ou construiu grana, ou ganhou, ou tem uma qualificação, todos eles pensam ir para o exterior, muitos deles para os Estados Unidos, entre outros países. Então, a pergunta que isso tem que fazer é, que tipo de besteira que o nosso governo faz aqui, que tipo de mentalidade que espanta as pessoas do Brasil, fazer com que elas queiram ir em massa para os Estados Unidos, fazer com que os Estados Unidos tenham que exigir visto e barreiras para os brasileiros? É isso que a gente tem que se perguntar, e não ficar com birrinha e ir colocando dificuldade para os poucos turistas que querem vir aqui para o nosso país gastar os seus preciosos dólares. Se você gostou desse vídeo, siga o ranking dos políticos nas redes sociais.